Música Meu nome é Fernanda Antunes, sou arquiteta formada pela PUC Campinas. Música Na verdade, no escritório de arquitetura a gente não tem muito o que uma rotina, né? Porque como a gente trabalha com vários tipos de projetos, interiores, projetos arquitetônicos, obra, cada dia, sim, a gente começa de um jeito. E normalmente fazendo a vistoria ou revendo o que a gente fez no dia anterior para começar o dia. Música Dentro da minha profissão o que eu mais gosto é esse desafio, é não ter uma rotina. Sempre, cada projeto é uma coisa nova, é uma fase nova que começa dentro do escritório. Música Os desafios que a gente, primeiro, é a criatividade, né? A gente está sempre buscando coisas novas, buscando, eu acho que principalmente hoje em dia, porque as coisas mudam muito, mudou muito a forma das pessoas verem a arquitetura. Então, eu acho que é um desafio, assim, de todo dia estar conhecendo novos elementos, conhecendo novas técnicas. É um estudo constante. Música Eu tive vários momentos, sim. Um deles, por exemplo, foi o projeto de expansão do Shopping D. Pedro, aqui em Campinas, que ele é um shopping muito grande, então foi um desafio para o nosso escritório, que é de porte pequeno, né? Conseguir cumprir tudo isso e teve um resultado, assim, que para mim foi maravilhoso. O meu tempo de faculdade foi um tempo muito rico, de bons relacionamentos, ótimos professores. Agora, eu acho que o que a gente leva, realmente, é a relação com esses professores, que sempre, depois, quando você vai estar fazendo um projeto, você está na sua vida, no dia a dia, você traz com você. Não tem alguma coisa, assim, específica, mas sempre está na memória. Música O meu conselho para os estudantes de arquitetura é sempre acreditar no seu trabalho, buscar tecnologia, buscar coisas novas e saber que a nossa profissão vai ser sempre um desafio. Música Música Música